Muita gente quando vai aprender a fazer um degradê fica olhando vários lugares, sabe aquela coisa de nossa cara, aquele jeito ali é muito legal e tu vai lá e tu começa a fazer daquele jeito ou caramba, olha só, me apresentaram um outro jeito, eu vou fazer dessa forma aqui e a pessoa fica assistindo vários vídeos e esse excesso de informação acaba te confundindo e é muito comum tu fazer e tu acertou e tu, cara, esse método é muito bom, é o perfeito, é esse que eu quero aí de repente tu erra um pouquinho aquele método, cara, putz, errei, esse método não é tão bom assim e tu começa a testar outros métodos, isso não é legal, tá? Se tu ficar fazendo isso vai demorar muito a tua evolução, tu vai se tentar de um jeito, tenta do outro e tal e tu não vai se pegar manha, porque cada tipo de degradê tu tem que te acostumar o degradê ele é algo que é totalmente um passo a passo, ele é um processo que deve ser seguido tu tem que ser até meio metódico pra falar a verdade, eu não sou um cara metódico, tá? eu sou um cara que eu tenho dificuldade em sempre fazer a mesma coisa eu gosto de fazer aqui, de repente ali e tal, eu gosto de ser sempre muito criativo mas quando o assunto é degradê, cara, eu acho que foi a primeira coisa na vida que eu comecei a fazer tão metódico assim é esse passo, depois esse passo, depois esse passo e depois o outro passo